Oi pessoal, esse vídeo aqui é da parte 2 dos estilos de decoração. Como a gente tinha falado no vídeo da parte 1, agora a gente vai trazer mais 5 estilos de decoração. E quem perdeu o vídeo da parte 1, a gente vai deixar o card aqui. E vamos começar com o sexto estilo, que é o estilo industrial. O estilo industrial tem origem nos lofts novaiorquinos, que nada mais são que fábricas ou galpões lá da década de 50 e 70 que foram transformadas em residências. Esse tipo de decoração está relacionado ao conceito da arquitetura com espaços amplos, sem divisórias, com grandes aberturas, mas esse estilo pode ser adaptado em espaços menores. Inclusive, isso daí é uma excelente pedida para quem tem kitnets. Algumas características da decoração industrial são paredes sem acabamento, pisos de cimento queimado, tijolinhos e muitos metais rústicos, como alumínio, cobre e ferro. Canos expostos e a estrutura aparente também estão muito presentes. As cores marcantes, desde o preto até as mais vibrantes, ficam por conta de determinados pontos e detalhes. Um estilo de decoração que é muito conhecido e que se aproxima um pouco do estilo industrial é o high-tech. Aqui os materiais metálicos, o destaque do preto e as linhas retas são muito marcantes. O estilo high-tech possui cores neutras, como branco, cinza, creme. O estilo high-tech também deixa as instalações aparentes, mas sendo essas instalações de tecnologia mais avançadas ou, pelo menos, aparentemente mais avançada. O sétimo estilo da nossa lista é o estilo retrô. O estilo retrô tem aquela carinha de nostalgia das décadas de 50, 60 e 70, onde aparecem pôsteres antigos, discos de vinil e eletrônicos de outras décadas. Nesse estilo, são usadas cores intensas, sejam tons pastéis ou vibrantes. Essas cores estão presentes nas paredes, nos móveis, nos itens de decoração ou nos eletrodomésticos. Porém, a gente tem que deixar claro algumas diferenças entre o estilo retrô e o estilo vintage. O estilo vintage é composto somente por peças antigas, enquanto o estilo retrô é composto por artigos novos, mas que carregam referências nos designs de outras épocas, como aquele frigobar muito pedido nos nossos projetos da Brastemp. Do estilo retrô, a gente também pode extrair a decoração pop art, mais puxadas para padrões geométricos e referências de cinema. E seguindo, o nosso próximo estilo é o minimalista. Os ambientes minimalistas têm como lema, menos é mais. O minimalismo não apenas é um estilo de decoração, mas é um estilo de vida. Ele surgiu no início do século XX, influenciado pela cultura japonesa. São poucos elementos, visualmente limpos, com bastante espaço para circulação, orientados pela simplicidade. Aqui, vemos paredes em cores claras e tons pastéis, além de peças metálicas ou amadeiradas, que podem ser usadas como forma de destaque. Duas coisas que otimizam muito o estilo minimalista são grandes aberturas e a utilização de muitos espelhos, porque esses dois elementos juntos fazem com que os espaços pareçam muito maiores e muito mais limpos do que eles realmente são ou podem ser. O segredo dos ambientes minimalistas é que a qualidade substitui a quantidade, ou seja, as peças serão muito bem selecionadas para mostrar sua personalidade. Uma dica é utilizar móveis multifuncionais ou versáteis. E o nosso penúltimo estilo de decoração é o estilo moderno. Aquilo que é considerado inovador está em constante mudança. Por isso, o estilo moderno é ideal para quem busca uma casa que esteja sempre atual e em conformidade com as últimas tendências. Uma casa onde ocorre uma metamorfose de ideias. O estilo moderno tem uma base de formas simples e cores neutras. Esse estilo pode ser confundido com o estilo minimalista, com a diferença de que o estilo moderno é mais permissivo com a quantidade de elementos e sua relação com os espaços livres, além de também incluir mais cores e mais elementos na decoração. Derivado do estilo moderno, temos o estilo contemporâneo, que tem mais pontos coloridos e despojados em sua decoração. E o décimo e último estilo da nossa lista é o estilo tropical. Ele celebra a natureza e toda a sua essência, toda a sua monumentalidade, muito baseado nas vegetações litorâneas dos trópicos. Na decoração tropical, aparecem muitos materiais naturais, fazendo referência às matérias-primas abundantes no solo brasileiro. E para complementar, são usadas muitas plantas com folhas bem grandes, estampas de folhagens e cores, que geralmente são tons bem vivos ou tons terrosos. A gente espera que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor qual é a linha de decoração que mais vai combinar com o seu ambiente. E é claro que a gente está curioso para saber. Deixe aqui nos comentários qual é o seu estilo de ambiente preferido. E lembrando, claro que, para a sua casa você não precisa escolher um tipo, um estilo específico e ignorar todos os outros. A gente pode, e muitas vezes é muito legal, a mistura de estilos. E se você tiver com dúvida, a gente vai deixar o nosso contato aqui para você entrar em contato com a gente, se você quiser renovar a sua sala, renovar a sua casa inteira, tá certo? E a gente pode te ajudar com uma consultoria online. Às vezes resolve muita coisa, tá bom? E por fim, não se esqueça de se inscrever. A gente está quase chegando nos nossos 600 inscritos. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta ainda essa semana. Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho